O Esquadrão Águia do 19º Batalhão de Polícia Militar apreendeu estes dois adolescentes infratores na noite da última terça-feira, dia 10, por volta das 21 horas e 20 minutos, na rua Coronel Manuel Inácio, em Trize Dela do Vale. Segundo informações, os policiais militares estavam realizando rondas ostensivas quando avistaram os dois adolescentes nesta motocicleta em atitude suspeita. Foi dado voz de parada e realizado revista pessoal aos indivíduos. Com um deles, o Esquadrão Águia encontrou este revólver calibre .38 com a numeração raspada e três munições intactas do mesmo calibre. Os PMs verificaram no sistema de informação e constataram que a motocicleta era roubada, onde o adolescente de iniciais MKDSA expressou que havia comprado a motocicleta sabendo da procedência do veículo. O Esquadrão Águia é um serviço aqui que tem mostrado aqui ao longo desses seus 15 anos, mais de 15 anos, que tem tido grande eficácia no batalhão. Eu costumo dizer que o Esquadrão Águia, para nós, é como fosse o jogador camisa 10, aquele que é o destaque. Então, é um policiamento muito bom, um policiamento que é de chegada, mobilidade, rapidez. É diferente do policiamento de VTRs, que a VTR é grande. E o Esquadrão, para enfatizar um pouco, o Esquadrão Águia foi criado aqui no ano de 2006. Inclusive, eu sou um dos fundadores desse grupo. Tenho honra de dizer que a gente, eu, Pezão e outros aí, Pereira, somos o primeiro time de Esquadrão Águia em Força Tática. Então, tem mostrado aí, os garotos que estão aí no grupo hoje, têm mostrado o valor e por que estão aí. Então, graças a Deus, ontem, mais uma vez, um serviço aí, muito bem enquestrado, que o Esquadrão Águia, ele faz um policiamento mais apurado. É diferente da VTR, que a VTR é grande. O indivíduo nos enxerga, e ele já quebra à direita, à esquerda, e desaparece. Já o Esquadrão Águia, não. Ele chega, é o elemento surpresa, e dá certo. Então, ontem, fazendo ronda na cidade, esse esquadrão, e se deparou com elementos aí suspeitos, inclusive, são até menores, suspeitos, e foi feita a revista pessoal lá, e estavam eles, com um revólver 38, três munições, e também numa moto roubada. Então, graças a Deus, mais uma vez aí, foi tirado de circulação. Estão aqui, tanto a moto que foi recuperada, quanto os dois menores infratores, entregue aqui na delegacia, para ser tomada as medidas cabíveis. Os dois adolescentes, a motocicleta e a arma de fogo, foram apresentados, na 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Pedreiras. E segundo as investigações, realizadas pela Polícia Civil, um dos adolescentes, é envolvido, em um crime bárbaro, que aconteceu, na Rua do Campo, em Tris e Dela do Vale. Primeiro, a gente vai verificar, a situação da motocicleta, para tentar confirmar, se ela tem registro de roubo e furto, se ela é oriunda, de alguma prática ilícita, uma vez que, tendo essa confirmação, há a ocorrência de mais um crime, serão ouvidos aqui, prestarão informações, acerca da situação. Um deles, já havia sido investigado, aqui pela Polícia Judiciária, inclusive, a gente já havia representado, pela decretação da internação, dele, por um fato, ocorrido na cidade de Trisdela do Vale, de modo que o Judiciário, já havia expedido essa ordem, então, a gente vai dar cumprimento, e encaminhá-la a São Luís, local onde ele vai estar internado, à disposição da Justiça. Vale ressaltar, a excelência no trabalho, realizado pelo Esquadrão Águia, Sem dúvida, é uma ferramenta, é imediata, né, que termina por, mitigar, situações que, graves, que acontecem na região, e, estão de parabéns, por conseguir, identificar, DT e apresentar, esses dois aqui na regional.